Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Bom sábado pra todos nós, já vou pedir pra você deixar o like, já vou pedir pra você se inscrever no canal porque esse sábado também vai ser um dia de bastante conteúdo aqui no canal 3 pontos a galera vai lá, vê a Olimpíada, faz uma postinha na KTO e logo depois vem assistir um vídeo sobre o furacão porque na minha visão a gente vive o melhor momento da temporada e não que seja um cenário de muita disputa, o Atlético durante tudo que aconteceu em 2024 não viveu grandes momentos acho que até então o melhor momento da temporada tinha sido o início do campeonato brasileiro onde o Atlético conseguiu ser líder da competição por algumas rodadas onde o Atlético naquele momento era campeão paranaense, tinha a melhor campanha da primeira fase da Copa Sul-Americana tudo parecia muito no lugar naquele momento, mas depois as coisas desandaram eu acho que esse momento desde a chegada do Martim Varini consegue ser o melhor momento da temporada por quê? Principalmente por alinhar resultados e atuações eu acho que naquele momento a gente teve muito mais resultados do que atuações agora eu acho que a gente consegue fazer os dois caminharem de forma mais harmônica os dois caminharem de forma mais paralela o Atlético tem bons resultados e o Atlético joga um futebol mais consistente e joga um futebol que traz a impressão que essa boa fase ela não vai ser tão repentina como foi a fase no início do campeonato brasileiro que chegou e passou é uma boa fase que eu sinto que vai trazer para o Atlético um pouco mais de certeza um pouco mais de sustentação, um pouco mais de longevidade e os motivos eu vou começar a explicar agora eu acho que quando o Atlético entra em campo o Atlético do Martim Varini a gente tem algo muito interessante que é o Atlético entra em campo sabendo o que quer algo que o Atlético não faz há muito tempo o Atlético entrava para viver o jogo e viver as nuances do jogo tanto que em muitos momentos nas últimas temporadas o Atlético foi pego pelos detalhes o Atlético não conseguia controlar os detalhes porque o Atlético tinha um jogo quase que aleatório com a chegada do Martim Varini você tem um plano A com a chegada do Martim Varini você sabe o que o Atlético quer fazer dentro de campo o Atlético quer ter a bola o Atlético quer sair tocando desde o goleiro até chegar ao centroavante o Atlético quer ocupar o campo de defesa do adversário o Atlético quer se posicionar com dois pontas bem abertos superioridade numérica por dentro com um quadrado a gente tem total essa ideia o grande ponto é que essa ideia já seria uma evolução para tudo que o Atlético tinha e mais do que isso não é simplesmente só uma ideia é uma ideia que foi abraçada e potencializada pela característica dos jogadores que fazem essa ideia ser uma ideia coerente que fazem essa ideia ser uma ideia que traz sentido para o jogo do Atlético mas o Atlético tem a ideia principal o Atlético tem esse primeiro passo quando ele entra em campo ah, entrou em campo, tentou essa ideia principal não deu certo o que que acontece? o Atlético ele tem alguns planos B o Atlético ele tem um plano B de um jogo mais direto o Atlético tem um plano B de um jogo mais de transição o Atlético tem um plano B de um jogo mais pelo lado onde você consegue sofrer menos com a pressão do adversário com a quantidade de divididas do que atacando o tempo inteiro por dentro já que no plano inicial do Atlético a gente acaba usando muito o setor do meio campo então é um Atlético que ele vai preparado o Atlético ele não vai viver o jogo o Atlético ele vai jogar a partida ele vai disputar a partida a partir de um plano eu acho que estrategicamente o Atlético ele sofreu muito nas últimas temporadas estrategicamente o Atlético ele estava muito perdido ele estava num vazio conceitual muito grande eu acho que o Atlético se encontra nesse sentido e o fato de se encontrar nesse sentido permite que o Atlético tenha o plano A e até que esse plano B e C e D seja melhor executado porque você tem ah, beleza, não deu certo isso a gente vai pra isso, não deu certo isso a gente vai pra isso então isso facilita a sincronia da equipe isso facilita as conexões da equipe isso facilita que o Atlético seja uma boa equipe de futebol e você vai ter isso muito mais voltado pro seu lado coletivo pro corpo Atlético pro coletivo Atlético saber o que fazer mas eu não acho que seja só o melhor momento da temporada no sentido coletivo eu acho que é o melhor momento da temporada no sentido individual e acho que agora a gente precisa sempre ficar muito esperto porque um vai andar diretamente com o outro a partir do momento que coletivamente o Atlético mostra mais solidez a partir do momento que o Atlético mostra mais firmeza como equipe eu acho que transforma todos os nossos planos em um plano mais possível o Atlético precisava ganhar essa cara de time o Atlético precisava ganhar essa cara de somos uma equipe que tem um trabalho por trás eu acho que é a melhor notícia possível o Atlético ter emplacado e o Atlético ter crescido e o Atlético ter evoluído no lado coletivo era algo que o Atlético precisava era algo que faltava pro clube era algo que o Atlético ganhando era natural que o potencial da equipe só fosse aumentando, aumentando, aumentando mas individualmente eu acho que a gente vai pra um lado que é o coletivo potencializa individual os processos e os mecanismos coletivos fazem que individualmente o Atlético seja uma equipe melhor como por exemplo é o efeito que a gente tem no Eric o Eric que antes era um volante que não trazia pro meio campo a sustentação necessária hoje o Eric é um lateral com capacidade de ganhar duelos o Eric é um lateral com capacidade de nos ajudar na saída de bola o Eric é um lateral com capacidade de gerar superioridade numérica por dentro o Eric é um lateral com impacto na fase com bola nesse primeiro toque mas um cara ainda mais influente nessa fase sem bola pra o Atlético ter o seu lado mais vulnerável que era esse lado do direito ao longo de toda a temporada mais protegido então o coletivo potencializando individual o novo posicionamento do Eric potencializando o jogo dele e o Eric também estando numa fase defensiva muito mais bem coordenada muito mais sincronizada Lucas Esquive é outro jogador que já vinha bem com o Kuka e é muito curioso como a gente viu o Lucas Esquivel crescendo ainda mais com o Martin Varini porque a gente sabe que o Esquivel tem um jogo muito a cara que o Varini quer desenvolver no Atlético esse jogo de posse esse jogo de controle esse jogo de dominar o adversário o Esquivel ele é um cara do primeiro passe da saída de bola é o nosso lateral esquerdo em fase defensiva é um jogador que se junta à superioridade numérica que o Atlético sempre tem na zona do meio campo pra construir é um Atlético é um Esquivel que aparece no último terço pras ultrapassagens então é um Atlético que acaba tendo 3, 4 jogadores em um só porque o Esquivel ele te oferece diferentes vertentes do jogo dele pra potencializar diferentes cenários e o Varini por enquanto tá tentando usufruir tudo e mais um pouco do jogo do Lucas Esquivel outro que cresceu muito o Christian antes um jogador que tava perdido entre ponta meio volância e agora consegue entregar dentro de uma partida a volância a chegada mais à frente a pisada na área os gols antes a gente usava a versatilidade do Christian de maneira muito errada a gente usava a versatilidade do Christian de uma forma que ele se encontrava perdido no que ele precisava entregar até porque o Atlético não tinha uma identidade não tinha boas intenções ou não tinha uma intenção definida agora essa versatilidade do Christian permite também que o Christian seja esse volante em alguns momentos o volante mais pegada no meio campo que o Christian vá mais à frente que o Christian seja esse meio então o Christian cresce a partir do momento que ele é melhor compreendido assim como o Bruno Zapelli um jogador que ficava muito perdido dentro da série de ligações diretas que o Atlético fazia e mesmo assim liderava estatísticas fundamentais como as estatísticas de chances criadas as estatísticas de chances produzidas era o jogador mais criativo da equipe desde um primeiro momento da temporada aí você vai para o jogo do Marti Varini o Zapelli continua sendo essa peça que cria essa peça que bota os companheiros em condição de finalizar mas começa a participar mais da construção dos gols começa a participar mais de maneira efetiva dando pré-assistência fazendo gols de maneira mais constante então o jogador que recebia muita cobrança para assumir um papel de mais responsabilidade não é nem que o Zapelli assumir esse papel mas o time encontra o Zapelli e esse papel ele surge ao natural as coisas elas acontecem de maneira muito mais natural com o Marti Varini para Christian para Eric para Zapelli para Canóbio para Cuejo principalmente que vem assumindo essa ponta direita com muita capacidade de gerar perigo através desse jogo de um contra um e o jogo de um contra um também passa pelo meio campo de saber ativar os pontos na hora certa eu lembro por exemplo no confronto contra o Botafogo quando o Cuca ainda era nosso técnico a quantidade de vezes que o Coelho foi para um contra um mas estava sobrecarregado estava com muita marcação estava sendo incomodado ali nas disputas agora é um Coelho que tem essa bola para o confronto de maneira mais clara e faz o confronto ser algo que favorece o seu jogo um contra um do Coelho é algo que potencializa o jogo do Atlético porque a gente sabe o Coelho é um cara muito bom para criar chances e a gente bota o Coelho exatamente numa zona onde ele pode criar mais que é nesse lado direito no lado esquerdo seria uma zona muito mais de finalização aí você tem o Julimar sendo uma peça muito importante conseguindo unir esse jogo coletivo do Atlético esse jogo direto do Atlético essa objetividade do Julimar que pega a bola vai para o gol pega a bola vai para o gol muito direto sempre levando perigo sempre incomodando então olha a quantidade de histórias que o varinismo chega e impacta e não são só essas a própria do Léo Link chegando Kaique Thiago Fernandinho todos tem uma vida pós o Martim Varine acho que existe um antes Martim Varine um pós Martim Varine e o antes Martim Varine a gente tem tudo de negativo possível que a gente não quer ver numa equipe de futebol o pós Martim Varine a gente começa a ver uma equipe de futebol sendo formada tanto na parte individual quanto na parte coletiva tanto em um jogo mais posicional quanto no jogo mais de transição quanto numa pressão lá em cima inicial quanto um time se defendendo em bloco baixo o Atlético começa a ser um time plural o Atlético começa a ser um time de mais vertentes e um time que não se contenta com pouco um time que tenta crescer a partir da característica do trabalho do seu treinador a partir da característica dos seus jogadores e a grande notícia é que tanto a característica do treinador quanto a característica dos jogadores conversam e conversam muito bem então afirmo e afirmo até com certa tranquilidade é o melhor momento da temporada do Atlético espero que permaneça espero que permaneça espero que melhore e eu tenho certeza que a gente ainda tem potencial para melhorar a gente ainda tem potencial para crescer valeu pessoal tamo junto é nóis forte abraço tchau 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 Obrigado.